E o camaré quebrou, depois que eu era dor Agora pra vocês, pra vocês, assim ó E o camaré quebrou, depois que eu era dor E virei com o subidão E o camaré quebrou, depois que eu era dor E repartou com o forrozeiro Vamos de bola É o vivo O camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor E o camaré quebrou, depois que eu era dor Música 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 Música